Tem muita fome à noite? Sempre deixa pra jantar, não economiza nos carboidratos, carnes e até um docinho. O que explica isso, né? E como controlar esse impulso até pra que a gente possa dormir bem. Eu vou conversar agora ao vivo com o nutricionista e mestre pela USP, a Universidade de São Paulo, César Moraes, que tá em São Paulo pra conversar conosco. Oi César, bom dia mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi Mônica, bom dia, obrigado a vocês. Então, vamos começar com essa, tentando entender, por que que é a maioria das pessoas ou algumas tem muita fome à noite e por que que isso acontece? Então Mônica, isso é uma dúvida bastante frequente, né? E aí você trouxe até um ponto interessante que eu vou acabar puxando pra falar um pouquinho sobre ele também. Será que as pessoas têm muita fome à noite? Será que isso varia de pessoa pra pessoa? E aí o que eu já te digo, né? De antemão é que isso vai depender muito da circunstância, né? Da situação em que a pessoa se encontra naquele momento de vida dela, né? E naquele dia também. Então assim, o que eu quero dizer? As situações pelas quais ela vem passando, né? E como foi o dia dela, né? Ao longo do dia mesmo, vai impactar a maneira como ela escolhe alimentos de noite, né? E você falou um negócio super interessante que é do controle, né? Controlar esse impulso, né? Controlar esse impulso aí de comer de noite. Muitas vezes as pessoas sentem essa necessidade de controlar esse impulso que eventualmente vai aparecer de noite, né? Impulso esse que aconteceu porque ela teve uma situação ali ao longo do dia que levou ela a querer comer um pouquinho mais de noite, né? Mas a grande pergunta que a gente coloca é a seguinte, né? Que situações são essas e em que circunstâncias que a pessoa vai querer comer um pouquinho mais de noite? Será que isso é normal? Será que não é? O que a gente faz pra então tentar manejar um pouco isso, né? E isso é natural, né? A gente às vezes quer comer um pouco mais à noite por conta dessas circunstâncias pelas quais a gente passou ao longo do dia, né? Circunstâncias, por exemplo, mais estressantes. Circunstâncias em que você teve privação de comida também, né? Por exemplo, por uma dieta muito restritiva que você está fazendo. Então tudo isso aí vai impactar como você escolhe comida de noite. E além de toda essa questão, dessa rotina, desse estresse, né? 2020 tem sido um ano muito estressante pra todos nós, não é verdade, César? E aí vem outra questão, que a pessoa às vezes deixa pra jantar, né? Essa fome, ela é tão intensa à noite, que às vezes ela vai comer por volta de nove e meia, dez horas. Tem gente que janta às onze da noite. O que piora ainda mais? Se a pessoa passou por um dia todo de privação, né? É importante que ela tenha uma refeição o quanto antes. A questão é, né? Como é que ela vai fazer a refeição, essa refeição no período noturno? É claro que ela não vai poder fazer uma refeição muito pequena, por exemplo, se ela não teve nenhuma oportunidade de comer durante o dia, né? E aí vai só comer de noite, a gente não pode restringir nesse momento, porque senão o dia seguinte dela vai ser muito ruim também, né? Então o que a gente tira de tudo isso? Essa pessoa não pode fazer uma refeição ali que seja diversa, né? Diversa, mas sem restrição, né? Sem restrição. Porque muito provavelmente aquele controle que você falou, que a pessoa vai tentar ter, né? Não vai funcionar. E sobretudo se ela fizer isso sempre, esse controle vai ficar cada vez menor, né? Porque o nosso cérebro, ele dita muito o que a gente vai comer, né? As nossas vontades de comer também. Existem sistemas no nosso cérebro, né? Que indicam pra gente que a gente tem que comer, né? Não só pra assalciar a nossa fome, né? Por causa do jejum, mas também a gente tem que atender um sistema chamado de sistema de recompensa, né? E a comida tem esse papel também, né? Tudo conjunto. Então assim, tanto pra atender sistema de recompensa, né? Que ali gera situações de prazer, né? Em relação à comida. Como pra atender a minha necessidade aí energética mesmo, né? Eu tenho que atender essa fome em algum momento. E aí se você restringir muita alimentação de noite, né? Não vai ser uma boa saída. Porque o seu dia seguinte vai ser ruim também. Então assim, resumindo o que eu falei, né? A gente então vai olhar pras circunstâncias do dia e dos dias anteriores, né? Da pessoa. Se ela passou por um dia muito difícil no qual ela não conseguiu comer, ela vai fazer uma refeição de preferência completa à noite. O que é completa, né? Tem ali todos os grupos alimentares. Sem ter um volume muito exagerado, mas com um volume ali suficiente pra pelo menos tentar então compensar um pouquinho, né? Compensar não é a melhor palavra, mas tentar então minimizar os problemas dela não ter comido direito durante o dia, né? E aí tudo isso que eu tô te falando depende então da situação, da circunstância, né? Como eu tô te falando o exemplo todo. Então se a pessoa fez exercício ou não. O número de refeições pelas quais ela se estribou ali durante o dia, né? Então assim, tudo isso conta. Por isso que a gente sempre vai fazer uma avaliação muito particular, né? Cada pessoa tá numa situação específica e a gente tem que considerar isso também. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o César, que é nutricionista, mestre pela Universidade de São Paulo, que tá conversando com a gente aqui hoje no Manhã Total sobre essa fome à noite, explicando, né? Pra que a gente possa entender e fazer esse processo de se entender, né? Por que que você vai comer muito à noite? Já, já eu volto com o César. Você tem muita fome à noite? Tá difícil de controlar? Nós estamos entendendo essa situação que é comum a algumas pessoas e eu converso com o César Moraes, que é nutricionista, mestre pela Universidade de São Paulo, que tá com a gente aqui. E ele e a Vaxi, a Vaxi também tá junto conosco nessa conversa, porque eles ontem, digamos assim, prepararam um quiz pra você em casa entender ainda mais essa questão da fome à noite. Mas antes de trazê-los aqui juntos, César, a Leila aqui de Uberlândia disse que tem muita fome à noite, ansiedade ela já identificou e sabe qual o tipo de alimento que ela gosta? Doce. Doce. Sim, Mônica, é muito comum. Como é que é o nome dela? Leila. A Leila. Isso. Leila, é muito comum essa situação, porque justamente você pode ter passado por uma série ali de privações, de estresse ao longo do seu dia, você ficou ansiosa, né? Isso tudo funciona como gatilhos, né? Pra quê? Pra que de noite, nesse momento que você tá mais relaxada, você coma uma comida ali pra servir como conforto pra você, né? E isso faz parte do nosso funcionamento mesmo cerebral, né? A grande questão é como é que a gente então maneja tudo isso, né? E considera essas situações aí na hora da gente comer, né? E aí a gente precisa pensar nisso até junto com o profissional. Muito bem. Agora, você e a Vaxi ontem prepararam um quiz pra nossa turma aqui, né Vaxi? Isso mesmo. Bom dia, gente. Bom dia, César. Pois é. Vamos fazer o quiz com o pessoal então? A gente preparou algumas situações e pra cada situação a gente vai trazer aqui quatro opções de comida. O que você escolheria pra ser a sua refeição à noite? E aí o César vai contar pra gente por que essas situações são tão comuns, por que essas escolhas são tão comuns. Então vai anotando aí na sua casa qual que é a sua resposta, qual que é a sua opção e vê depois o que o César vai falar sobre isso, tá? Manda aqui no nosso WhatsApp. Manda aí no nosso WhatsApp também, vai conversando com a gente aqui. Na opção um, na primeira situação, gente, é o seguinte. Você teve um dia, acordou mais cedo, fez ali 25 minutos de corrida, cuidou dos filhos, teve uma manhã razoavelmente tranquila. Aí foi trabalhar e no período da tarde você fez aquela apresentação de um projeto que você trabalhou o mês inteiro nesse projeto. Chegou a noite, tá em casa. Aí as suas opções agora alimentares. Vê, se você tivesse vivido um dia como este, o que que você escolheria? Opção A, tá aí na tela pra você. Você escolheria frango desfiado com cenoura, salada de folhas verdes e um suco de abacaxi? Ou você escolheria opção B, carne cozida com molho de tomate, arroz, feijão, farofa, mais uma fileirinha de chocolate ao leite ali, um docinho. Um docinho. Qual dessas você... Tem A, B ou C? C, uma sopa de legumes, Mônica. Uma sopa de legumes deliciosa e uns croutons, que são aqueles pãezinhos, né? Torrados. Torradinhos. Opção D, seria uma tapioca com frango, algo bem rápido, né? Ali um frango desfiado, uma tapioca, uma fatia de abacaxi e um suquinho de laranja. E aí, qual seria a sua opção aí em casa? Então, enquanto o pessoal responde, a Vasti trouxe junto com o César essas quatro opções, A, B, C ou D, né, Vasti? Isso. Do que você comeria diante dessa rotina que você teve. E eu vou escolher a minha aqui, tá bom, César? Enquanto o pessoal manda aqui pelo nosso WhatsApp. Eu iria na sopinha de legumes. Fit. Eu adoro sopa, gente. Eu tenho um problema com sopa. Só não pode estar muito quente. Eu gosto da sopa também. Mas se tiver muito calor, igual tem feito aqui, aí a sopinha já fica mais complicada. Não sei não, viu? Tá complicada aqui. Ó, a turma aqui escolheu, tem uma amiga nossa, um amigo escolheu a... Frango desfiado, salada de folhas e suco de abacaxi. Suco de abacaxi, César. Vamos lá. O que é o mais comum, César, num dia desse aí? O que é o mais comum? Eu não sei se vocês perceberam, mas a situação aí que a gente colocou pra vocês, né? A situação dessa moça aí que, enfim, acordou cedo, cuidou do filho, depois foi trabalhar e fez uma apresentação importante no trabalho, né? Então ela apresentou lá um projeto que ela passou um tempo fazendo, enfim. Muito provavelmente ela tava ansiosa. Esse dia foi um dia mais ali relativamente tenso pra ela. O que as pessoas fazem comumente? A gente já vai comentar as respostas de vocês, né? Geralmente as pessoas, porque passaram por essa situação mais estressante ao longo do dia, né? Em geral as escolhas alimentares à noite vão ser um pouco mais energéticas. Então você vai ter escolhas ali com mais energia, enfim. Uma, porque essa pessoa passou em si pela situação estressante. Outra, porque ela pode ter se privado de alguma refeição. Pode ser que ela não tenha tempo de comer ao longo desse dia que foi tão corrido, né? O que as pessoas escolheriam, né? Em geral, você muito provavelmente vai escolher lá a refeição completa com o chocolatinho. Você vai escolher ali, de repente, até um sanduíche ou alguma coisa assim. Ou abriu a geladeira, né? E pegou ali o que tava quase que na frente, né? Então assim, as situações de estresse e a situação de privação, né? Elas vão aumentar o valor que a gente dá pra comida. Então você dá mais valor pra comida, né? O que eu quero dizer no final das contas? E essas situações acabam levando as pessoas a quererem comer um pouco mais, a quererem comer o docinho, né? Como aí foi trazido pela espectadora agora há pouco. Então isso é muito comum, né? Isso é uma coisa anormal? Ou a gente tem que se preocupar? Se isso for repetido, sim, a gente tem que se preocupar com isso, né? Se a sua rotina sempre for assim, sempre você comer demais de noite por conta dessas situações, a gente tem que se preocupar sim, né? Porque isso, no longo prazo, pode se tornar aí algo preocupante pra sua saúde. Mas se for pontualmente, a gente vai pensar então em realizar uma refeição à noite, né? Que seja completa, então que tenha todos os grupos alimentares ali, né? Tem ali os cereais, tem ali alguma fonte de proteína, né? Então algum alimento de fonte de proteína, uma carne, né? Mesmo uma leguminosa, uma salada e uma fruta, pra que no dia seguinte você normalize sua situação. Então vejam que eu tô sempre pensando de maneira conjunta, né? Não só o dia isolado, não só a noite, mas o todo. E aí as pessoas às vezes, né? É muito comum as pessoas chegarem pra gente lá no consultório, né? A Mônica acabou respondendo também, né? A Mashi, né? Ah, eu escolheria a sopinha, eu escolheria, de repente, a tapioca lá com frango, né? Mas será que você, no dia seguinte, estaria muito bem se você escolhesse só a sopinha? Pensando que você passou o dia inteiro, né? Mais estressante ali, né? Esse é o grande ponto, né? Às vezes as pessoas, então, apesar de terem esse dia tão conturbado, né? Elas vão querer ali escolher uma coisa mais light de noite, né? Menos calórica, pra tentar então dar aquela regulada, né? Vamos colocar dessa maneira. Só que muitas vezes essa tentativa de controle, né? Meio que forçada, assim, essa regulada, pode ali desencadear um comer meio inadequado no dia seguinte, né? Então a gente tem que pensar nesse todo, né? Então ajustar, então, essa maneira que o nosso cérebro funciona, né? Que ele vai querer buscar essa compensação em algum momento se a gente se privar muito. Então, assim, dica direta, objetiva, né? Nesse sentido. A gente escolher, então, uma refeição que seja diversa. Tenha todos os grupos alimentares, né? E comer com atenção. Se eu como com atenção, eu não como demais. Então, assim, para tudo que você tá fazendo, momento noturno, né? Cuidou dos filhos, né? Separa um tempo pra você, desliga a televisão, sai do celular e faz essa refeição com todos os grupos alimentares, né? Um volume ali que não seja muito grande. Essa é a melhor maneira da gente se adequar aí pro dia seguinte também. Então, arroz e feijão seriam uma boa opção? Pegando essas opções, o arroz e feijão seriam uma boa opção, né? Você não precisa comer a barra inteira de chocolate, né? Ou a fileira inteira, você pode comer só um chocolatinho. Deixa eu trazer aqui umas opções, olha que a turma mandou, César, pra você completar. Mônica, eu ia na opção, aliás, duas pessoas iam na opção B. A nossa amiga queria no arroz e no chocolate, a Gleice lá do Jardim Célia. E no outro dia tá bem, então. Exatamente. Bom dia, Mônica. Respila. Opção B. Respila, não fila. Opção B. Tá bem dividido aqui, mas eu acho que a A foi uma das que mais saíram aqui, viu? Opção A. A A, que era o franguinho desfiado, né? A Helena diz que ama frango desfiado. Vamos propor uma outra situação, então, Mônica? Vamos, vamos lá. A gente veio dessa situação de estresse, né? E o César explicou pra gente como o nosso cérebro funciona dessa forma. Agora, se a gente tivesse... Vem aí agora feriado, embora seja um feriado triste pra muitas pessoas, né? Mas vamos pensar num feriado, então. Você teve um dia de folga, você passou o dia todo tranquilo, super relaxado, teve tempo pro esporte, teve tempo pro lazer, pra sentar na frente da televisão, assistir uma série, você passou um dia todo tranquilo. E aí chega a noite. Dessas opções que a gente trouxe, então. Você iria lá na opção A, no franguinho desfiado ali, com um suquinho, uma salada? Ou você iria pra opção B? Será que no dia de folga, à noite, a gente teria necessidade desse arroz, feijão, com farofa, com carne, com chocolate? Ou a sopinha de legumes num feriado cairia bem? Ou, quem sabe, um lanche mais rápido, uma tapioca com frango, o suco de laranja, a fatia de abacaxi? Num dia de folga, então, César, como é que será que nosso cérebro funciona? É diferente de como ele funciona nesse dia estressante de trabalho? Seria muito diferente, né? Não sei qual vai ser a resposta de vocês agora, né? Mas, muito provavelmente, aí, uma refeição que seria muito melhor seria, aí, poderia ser, então, essa tapioca com frango desfiado, poderia ser esse, junto com o suco, né? Poderia ser a sopinha, né? Por que isso, né? A gente pensaria nisso porque, assim, se eu tive tempo, né? Foi um dia ali mais... Tranquilo? Em relação aos horários, né? E mais relaxante. Se eu tive tempo de realizar todas as refeições, você não precisaria ter uma refeição reforçada à noite pra que você compensasse ali, né? Sua falta ao longo do dia. Então, é muito mais provável e é muito mais natural, né? Que você não sinta necessidade de comer demais ou comer muito doce, né? À noite. Se você teve essas chances de fazer suas refeições ao longo... Travou? Travou. Acho que travou o sinal do César, né? Mas aqui, Vasti, deixa eu trazer pra você... A turma... A maioria escolheu a D. A nossa amiga continua com a D. É, nesse dia de folga. A Vasti tá comigo aqui, né? E tem uma avó preocupada com o neto, mas eu já vou levar pra sugestão de pauta. Fica a opção C e a Leira com a opção A. Tá vendo? Aí, nessa daí, ninguém mais quis a carne, o arroz, o feijão e a carne, né? É, eu acho que o César voltou agora pra gente poder fechar, inclusive, né, César? A tapioca tá ganhando, viu, César? A tapioca tá ganhando, César? A tapioca tá ganhando. E ainda tem o delivery, né? Que num dia de feriado, às vezes, as pessoas à noite não querem cozinhar. Então, pedem o delivery. E tem que ter cuidado também, né? Tem que ter cuidado, é. Mas, enfim, em resumo, nessa situação aí mais relaxante, né? Se a pessoa fez as refeições ao longo do dia, a refeição noturna pode ser, né? E deve ser mais leve. Então, a sopinha, né? Essa tapioca com frango aí, com a fruta, com o suco, seria mais adequada. Mas vejam só que sempre as circunstâncias, o que veio antes ao longo do dia, impacta a escolha noturna, né? Qual que é a mensagem geral que eu gostaria de deixar, né? Privações e estresse sempre vão levar a gente a querer compensar de uma maneira reconfortante com a comida, né? Então, esse tipo de privação, né? Dietas muito restritivas, né? Ou situações muito estressantes, vai ter uma compensação na comida, né? Se essa for a sua única chance de prazer ali no momento noturno. Então, assim, a gente tem que evitar essas situações. Quanto mais você puder se planejar ao longo do dia, junto com o profissional, antever sua rotina que é muito estressante, né? Preparar refeições de final de semana, então, já deixar meio prontas as refeições ao longo do dia, né? Se permitir ali ter um horário pra você comer adequadamente, se você puder fazer essas etapas, você tá ali se munindo no período noturno de comer demais, comer muito doce, né? É, porque assim, se controlar demais não vai fazer sentido, seu cérebro vai querer te driblar, né? E é esse driblar que a gente não quer, né? Porque senão você vai compensar em algum momento, né? Seja no dia seguinte, seja à noite mesmo, e aí depois sua alimentação vai ficar muito pior. Adorei essa dica, essa mensagem, né? Pra fechar essa conversa boa com o César Moraes aqui, dessa atenção que a gente deve ter. César, muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui amanhã total, um beijo pra você, viu? Beijo, Mônica, obrigado a vocês. Ai, foi legal, né, Vasti? Adorei, planejamento e equilíbrio, né? E equilíbrio, valeu, né? Receita de sucesso. E valeu você também que participou com a gente. Tchau, César. Vasti, daqui a pouquinho eu vejo você. Tá bom, vamos pra primeira refeição, né, Mônica? Vamos pra primeira refeição. Tchau, pessoal.